Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu vou dispensar a introdução e a vinheta deste vídeo, porque eu tenho um recado muito importante pra falar pra vocês, tá bom? Finalmente, abriu, chegou, né? Gente, abriu o mês do meu aniversário, tá? Então, quem vai ganhar o presente é você, tá bom? Eu sei que nesse mês já abriu o meu aniversário, mas quem vai ganhar é você. Eu vou fazer o VEDA, tá? O que significa VEDA? Vídeos Every Day em April, ou seja, vídeo todos os dias em abril, tá? Como vocês sabem, já estão acostumados, né? Eu vou fazer vídeo de segunda a sábado, tá? E dia de domingo eu vou deixar pra fazer os vídeos, tá bom, gente? Eu vou me esforçar aí pra trazer pra vocês conteúdos que vocês já estão acostumados a ver, tá bom, gente? Eu já fiz, o calendário ali já está completo, tá bom? De conteúdos. Eu comecei a fazer no finalzinho de março, tá? Eu já tava planejando fazer um VEDA. Talvez eu faça um VEDA também, gente, em agosto, tá bom? Eu vou aproveitar pra ver se eu tenho ideias aí pra fazer em agosto também, tá bom, gente? Eu fico super animada pra fazer VEDA, tá? Porque eu sei que a gente consegue alcançar bastante pessoas, tá bom? E, gente, eu já vou pedir pra vocês compartilharem o meu canal, o nosso canal, pra gente crescer e pra gente chegar logo dos mil inscritos, tá bom, gente? Eu tô muito ansiosa, tá? Que toda vez que eu faço VEDA, a gente, a nossa família cresce bastante, tá bom? Então, gente, eu já quero fazer um pedido especial pra vocês, tá? Se vocês querem um vídeo específico aqui nesse especial de VEDA, tá? Escreve nos comentários, que eu sempre leio os comentários, gente, e sempre respondo, tá? Então, se você quer ver um tipo específico de vídeo, escreve nos comentários que esse mês de abril eu já fiz os conteúdos ali, tá? Mas se você me falar qual vídeo você quer ver aqui, eu vou fazer, eu vou encaixar ali, tá bom, gente? Então, hoje vai ser o início do VEDA, tá? Vou ficar com vocês aí todos os dias. Eu espero, eu conto com o apoio de vocês, tá, gente? Pra continuar curtindo os vídeos, respondendo. Eu vou sempre responder os comentários, tá? Escrevam bastante nos comentários, tá? Compartilhem, que é muito importante, tá bom, gente? E outra coisa, eu vou continuar fazendo shorts também, tá, gente? Eu vou me esforçar ao máximo pra continuar fazendo shorts também. Eu sempre faço shorts de segunda a sábado também, tá? E dia de domingo eu sempre deixo pra fazer os vídeos, tá? Inclusive, hoje é domingo, eu tô fazendo os vídeos antecipados, tá bom, gente? Mas eu vou postar esse vídeo no dia 1 de abril, tá bom? Então, não é mentira, tá, gente? Hoje realmente se inicia o VEDA e eu tô muito ansiosa, tá? Pra gente crescer, tá bom? Porque eu tenho certeza de que toda vez que eu faço VEDA, A gente tem bastante gente nova chegando, bastante comentário, bastante compartilhamento também, tá bom, gente? Então, eu conto com vocês, conto com o apoio de vocês, o carinho de vocês, as curtidas, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Um beijo, tchau.